Fala galera, beleza? Olha só que interessante aqui o robô que vocês estudaram aí na aula, né? Vocês desenvolveram a programação. A programação que eu tô mostrando aqui pra vocês é um pouquinho diferente do que vocês fizeram no controlador virtual, justamente porque aqui eu tenho alguns obstáculos, né? Mas a teoria de programação é a mesma, né? Como vocês podem perceber, aí tá o robô funcionando. Aqui eu tenho no meu computador a programação, que é bem semelhante ao que vocês fizeram, né? Conforme a videoaula, olha lá. Tem a simulação dele em 3D. Olha só que legal. Programação, a simulação em 3D, tá? E aqui o robô funcionando perfeitamente. Olha aí. Ou seja, tudo que nós estudamos ontem faz parte aí, né? De um projetinho prático. Beleza? Forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.